Durante uma tarde acolhedora, os alunos do décimo ano de Miranda de Douro deslocaram-se até ao mini auditório para ver uma obra emblemática de Gil Vicente, a farsa de Inês Pereira. É um desafio grande, porque são personagens, embora o texto seja o mesmo, seja um espetáculo, o altabarque e a farsa de Inês Pereira sejam do mesmo autor de Gil Vicente, é um desafio grande porque são personagens muito distintas e muito carismáticas, então temos que alternar assim de personagens, mas é um desafio, mas é um desafio bom que a gente concretiza e já estamos habituados, já vimos desde alguns anos até cá, e acontece, fazer este tipo de trabalho, às vezes repetir até dois dias e mais. Se eu disser isto é um novelo, amém-me de confirmar! Isto corresponde aos ciclos de estudo no secundário, temos que ajudar os nossos alunos, nono ano para o altabarque, décimo ano para a farsa de Inês Pereira, que, curiosamente, era a peça que eu tinha quando eu, já tenho 66, quando andava no secundário, ela depois esteve interrompida como texto obrigatório e agora há seis, sete anos veio outra vez para o programa em exercício. Parece-me muito importante, os sinais são, como eu repeti em relação à peça anterior, os sinais são de Gil Vicente há 500 anos, mas iguais, por exemplo, a violência doméstica aqui abordada, a ideia da ilusão, o crescimento do feminino, numa autonomia da mulher, a seguir, nós para o décimo primeiro ano temos um peso pesado da literatura e vai acontecer aqui, provavelmente no passo, naquelas ruínas do passo inacabado, Frei Luís de Sousa de Almeida Garrete, que vem mais no verão e vamos aproveitar fazer passos de escolas, mas depois à noite também para o público em geral e para as pessoas das aldeias e das comunidades. Ou seja, nós fazemos teatro para todos. Assim como no período do Natal, vem aqui uma peça muito bonita para o primeiro ciclo em pré-escolar, que é os músicos de Bremen. Não fosse Miranda do Douro uma terra de tradição, de grande elevação, com as associações que trabalham até, o nosso burro mirandês e essa elevação. Ou seja, a Filandorra prima por fazer literatura, literatura em palco, de bons autores. A peça que esteve ontem, por exemplo, de manhã e de tarde, que era a Sandinha aqui, para todas as crianças de pré-escolar ou secundário, foi diabos e diabritos num saco de mafarricos, que só eram histórias que estavam na cabeça das pessoas, na oralidade, que foram recolhidas, são escritas e agora são representadas com canções originais de uma autora local, também professora de língua portuguesa e dramatúrga, que é a Marília Mirando. O nosso propósito é fazer teatro para todas as idades e para todos. Eu penso que o que estamos a fazer agora com o Miranda do Douro, e que já fazemos com mais de 19 municípios do Norte Interior, é um exemplo que Portugal é um todo, e não podemos esquecer o interior, e para nós tanto vale o João como a Maria, que está na plateia, tenha 5, 6 anos, tenham 16, 17, e daqui a amanhã, que já os temos, alguns professores que se licenciaram, até já foram alunos nossos de mestrado, estão nas plateias, o que quer dizer que nós, graças a Deus, estamos bem em Trasos Montes e Alto Douro. Um dos obstáculos recentes viu os alunos de Miranda do Douro sem professor de língua portuguesa, o que torna difícil o percurso do seu desenvolvimento. Porém, com a ajuda da Companhia Filandorra e do município, conseguiram desfrutar de uma tarde diferente e educativa. Não, não me sobrás! Tu parás!